E olha só, o dia não começou nada bem imprudente, pelo menos pra quem usa o transporte coletivo. Tarifa está 35 centavos mais cara a partir de hoje. Repórter Rubens Nakatos tem um dos principais pontos da área central da cidade e ao vivo a gente conversa com ele. Nakatos, o povo tá muito bravo aí com esse reajuste? Imagino que sim, né? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, realmente, viu? O povo tá muito bravo mesmo. Pessoal, muita reclamação. Pessoal indignado com o novo valor da tarifa dos ônibus que passou de R$ 3,25 pra R$ 3,60, né? Lógico, eles reclamam porque esse é o segundo reajuste em seis meses. Quer dizer, é um período curto de tempo aí pra esse novo valor da tarifa. E a maioria das reclamações é sobre os serviços que são prestados no transporte coletivo aqui em Presidente Prudente. A respeito desse reajuste, dessa alta, ontem à noite teve até um manifesto no bairro da Zona Norte aqui de Presidente Prudente. Um ônibus, inclusive, chegou a ser pichado, viu, Casa Grande? A gente tá aqui na Praça Monsenhor Sarrião acompanhando isso. De manhã já conversei com muita gente, mas eu vou voltar a falar aqui. A gente tá ao vivo. Deixa eu perguntar pra você aqui. Esse novo valor de R$ 3,60 da tarifa, o que você acha disso? Ah, eu acho bem caro porque eu sou estudante, né? E já gasta com moradia aqui. Eu não sou daqui e ainda aumentando esse preço de ônibus fica bem mais ruim pra gente, né? Tá certo. E o serviço que é prestado? O que você acha? Bom, eu ainda não tenho o que reclamar, tirando que alguns motoristas não seguem, porque eles correm muito, sabe? Mas, fora isso... Tá certo. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Casa Grande, a gente acompanhou aqui, olha só, toda hora chega um ônibus, sai gente, volta a gente pra cá. Era muita gente reclamando mesmo, viu? A gente vem acompanhando essa situação há muito tempo aqui no SBT Interior, mostrando aí os problemas enfrentados no transporte coletivo aqui em Presidente Prudente. Já foram prorrogados vários contratos aí pra prestação dos serviços. E tudo isso poderia acabar se a licitação, que já tá emperrada desde março do ano passado, saísse realmente do papel, né? A gente vai relembrar, então, esse caso. A novela envolvendo a licitação do transporte coletivo de Prudente começou em 2013, quando o contrato com as duas empresas que operam no município há mais de 20 anos venceu. De lá pra cá, foram oito contratos emergenciais. O último foi assinado no mês passado. Uma licitação chegou a ser anunciada em fevereiro de 2016, mas foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado e também por uma liminar na Justiça na véspera da abertura das propostas das empresas. Com isso, o processo segue suspenso, até que todos os questionamentos feitos pelos órgãos reguladores sejam corrigidos. Casagrande, a gente tentou ouvir também a Prefeitura, né? Uma posição sobre isso. O Departamento de Comunicação enviou uma nota pra gente que a Prefeitura, o setor jurídico, tá fazendo as adequações, as exigências que foram solicitadas aí pelo Tribunal de Contas do Estado sobre o processo de licitação, né? Que foi suspenso, volto a repetir, em março do ano passado. E a gente tentou também contato com o representante das empresas, mas até o momento, até agora, a gente não conseguiu retorno, ninguém se manifestou. Casagrande. É uma situação complicadíssima, né, Nakato? A gente tá tentando contato desde ontem. Nós convidamos, inclusive, o secretário de Assuntos Viários pra estar aqui ao vivo com o Nakato hoje. Falou que teria um compromisso e que, por isso, não poderia atender a imprensa nessa terça-feira com o reajuste da tarifa. É um assunto que gera muita polêmica, porque pesa no bolso do trabalhador, né, Nakato? Pessoal que trabalha todos os dias, tem muitas pessoas que tomam ali dois ônibus pra atravessar de um ponto ao outro da cidade. Acabam tomando quatro ônibus por dia, colocando na ponta do lápis aí no fim do mês. É um reajuste que realmente pesa bastante. E o Nakato lembrou muito bem uma situação do reajuste que foi feito no mês de julho do ano passado. A Justiça determinou o aumento de 3 para 3,25 na época. E agora esse novo reajuste chegando a 3,60 reais. Nakato continua lá na praça, na região central de Prudente, conversando com mais usuários do transporte público. E Nakato a gente fez um levantamento também, vou até te convidar a acompanhar com a gente, em relação às tarifas aqui da região. E tem um detalhe importantíssimo, que Prudente, onde você está ao vivo agora, tem a tarifa mais cara de todo oeste e noroeste paulista. Obrigado pela participação, um bom dia pra você. Levantamento feito pela nossa produção, vou pedir até pra colocar aqui no nosso telão. Olha só o comparativo com algumas cidades aqui da nossa região. A Damantina tem hoje a tarifa no valor de 3,50 reais. Em Arassatuba, 3,40 reais. Os passageiros de Catanduva enfrentam tarifa de 3,30. Pode girar aqui pra gente a próxima tela? Olha só a Dracena, a nova alta paulista. 2,80 reais. Mesma tarifa cobrada em Birigui. E em São José do Rio Preto, maior cidade de toda a nossa região, tarifa aí na casa de 2,60 reais, por conta do subsídio da Prefeitura de Rio Preto. Durante a campanha, o prefeito de presidente Prudente, Nelson Bulgari, falou que não mexeria nessa tarifa do transporte coletivo e tentaria fazer aí uma negociação com as empresas de ônibus, mas não conseguiu. As empresas queriam uma tarifa de 3,92 reais, mas o que foi concedido foi o valor aí de 3,60 reais. Mesmo assim, um valor muito caro. Todo mundo esperando melhorias no transporte, mas por enquanto, enquanto não tiver licitação, é isso que a gente vai enfrentar. Ônibus cateados, demora aí nas linhas. O que a telespectadora falou aqui, questão também da velocidade, da falta de respeito de alguns motoristas. Enfim, situação complicadíssima nesse comecinho de semana lá em Presidente Prudente. E aí O que a telespectadora falou aqui é o que 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 Obrigado.